A loja Horizon está com ótimos preços nos jogos em mídia física. Então aproveite, o link está aqui na descrição, PES 2018 e FIFA 2018 na pré-venda e muitos outros jogos. Lembrando que colocando o cupom de desconto NTG, vocês vão estar ganhando mais desconto ainda. Então aproveite! No Tag Games de volta! E Gurizada, essa vez eu vim trazer para vocês uma informação sobre a versão final do PES 2018. E antes de começar esse vídeo, Gurizada, eu já peço para vocês, quem tiver interesse em comprar a camiseta aqui do canal, o Futebol se joga com PES, tendo essa branca e também a preta, conforme eu já mostrei no vídeo passado, o link vai estar aqui na descrição. Muitos aí reclamaram do preço do frete, que estava absurdo e realmente eu achei. O Mercado Livre deixou um frete muito absurdo, então eu deixei já o link com frete grátis, porém com frete incluso, né? Então a camiseta preta vai estar R$ 55,00. Se eu não me engano é R$ 55,00. Minha camisa está branca, R$ 50,00, já com frete incluso para todo o Brasil, beleza? Então comprem lá! E então Gurizada, o vídeo de hoje é falando sobre o modo lendário no PES 2018. Isso mesmo, vocês não viram errado, o PES 2018 vai ter um modo lendário. Daí algumas pessoas vão estar perguntando, tá Marlon, não é o modo estrela ou super estrela? Não, não é esses modos aí, cara. O modo estrela e super estrela na verdade são o mesmo modo, muita gente se confunde. Porque tem a versão do PES lá da Europa, que foi onde a maioria baixou, da Nova Zelândia, né? A versão demo. Que daí tem o modo super estrela. Porque ele não tem o modo crack, né? Então vem do estrela para o super estrela. Já na versão americana, que é aí de baixo aqui no Brasil, tem o crack, estrela, super estrela. Crack e estrela. Então, são 5 níveis iguais de dificuldade, porém são os mesmos, que já é liberado normalmente nos jogos. Porém vai ter o modo lendário. Como é que a gente vai fazer para liberar esse modo? É o seguinte, a gente vai ter que jogar 5 partidas e ganhar 5 partidas consecutivas da máquina no modo estrela. Que cá entre nós, mano, não está nem um pouco fácil ganhar da máquina. Imagina 5 vezes consecutiva. Então, cara, eu quero fazer esse desafio. Eu vou trazer aqui no canal um vídeo. Fazer um desafio para tentar liberar esse modo lendário aí. Se vocês aí conseguirem, também comentem aqui que eu quero saber. Beleza, gurizada? Então, peço que vocês também se inscrevam no canal, se você não conheceu ainda. E deixem o seu comentário sobre o que vocês acharam disso aí que a Konami trouxe. Um modo lendário para deixar uma dificuldade maior aí para os fãs de pés que gostam de jogar offline. Então, gurizada, se inscreve no canal. Deixa aquele like para fortalecer. Um forte abraço a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Fui! Fui! You can call me stupid. You can call me sheep. You can say I'm lazy.